limitado entre as empreiteiras e a companhia da energia elétrica. Então, eu não me sinto capacitado em medir uma opinião econômica sobre o assunto. Ok, obrigado. Agradeço ao doutor Mário Leite Pereira Filho. Passo agora a palavra à doutora Birani Barros Otero, mestre e doutora em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, gerente da área de vigilância do câncer relacionado ao trabalho e ambiente da coordenação de prevenção e vigilância com o PREVINCA do Ministério da Saúde. Bom dia, senhor ministro, doutores, todos estão presentes. Estou representando nessa audiência o Instituto Nacional de Câncer e o Ministério da Saúde. Dentre os temas abordados, os aspectos, eu vou me deter nos efeitos da radiação eletromagnética de baixa frequência sobre a saúde pública. Bem, vou começar falando um pouquinho do câncer, o que a gente sabe hoje, nível de conhecimento da comunidade científica. A gente segue no Brasil os parâmetros estabelecidos pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que é a IARC, que classifica os campos eletromagnéticos de baixa frequência no grupo 2B, ou seja, possivelmente, câncerismo para seres humanos. E a base para esses achados, para essa classificação, são os estudos analíticos, que são estudos que avaliam a associação entre exposição e doença. E eu coloquei ali para baixo a classificação da IARC. A gente tem o grupo 1, que é aquele agente, quando a gente é reconhecidamente câncerismo para seres humanos. A classificação no 2B significa que nem todos os estudos foram unânimes em achar resultados positivos. A associação entre exposição e doença. Alguns encontraram a associação, mas ela não foi, ora, não foi significativa. A associação é muito fraca e, possivelmente, atrelada a viés ou confundimento. E eu coloquei ali outros exemplos de outros agentes classificados no grupo 2B da IARC. Eu citei ali o chumbo, as fibras de cerâmica refratária, também alguns agrotóxicos. Bem, vou falar um pouquinho da situação do câncer no Brasil. Aqui está um gráfico, um gráfico de baixo, escrevendo as taxas brutas de incidência das localizações primárias estimadas para 2012 em homens no Brasil. A gente vê que os cinco primeiros estão câncer de próstata, pulmão, coli reto, estômago, cavidade oral. As leucemias, os linfomas, estão entre os 12. Em homens, a gente destaca aqui as leucemias. Em mulheres, a gente também vê os cinco, está em mama, colo do útero, colo em reto, glândula tireoide e pulmão. E a gente encontra aqui as leucemias. Em crianças, o câncer infantil, ele segue um outro comportamento diferente do adulto, representa um percentual bem menor e a gente vê que o padrão é diferenciado em relação ao câncer do adulto. A gente tem os cânceres que mais acometem a população infantil, da leucemia, de linfomas e tumores do sistema nervoso central. Bem, vou falar um pouquinho das características gerais da doença. É bom que a gente entenda bem o que é câncer. Câncer é uma doença rara, a gente parte desse princípio. É o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm particularidades diferenciadas. Cada localização de tumor tem fatores de risco bem estabelecidos pela literatura. E eu coloquei o terceiro tópico de etilogia multifatorial. Então, câncer de pulmão, por exemplo, você tem as radiações, você tem solventes, você tem metais atrelados, você tem o tabagismo, que é o principal fator de risco para câncer de pulmão. E assim vai. O processo de carcinogênese, desde a iniciação, promoção e progressão do tumor, pode ser desencadeado por agentes físicos, biológicos e químicos. E o câncer, ele não é igual a uma doença aguda. Ele necessita, até o surgimento do tumor, de longos períodos de latência. Então, um indivíduo exposto hoje, ele pode vir a desenvolver a manifestação do tumor, pode vir a cerca de 20, 30, 40 anos. Então, isso dificulta muito o estabelecimento de nexo causal. E deve-se considerar ainda o efeito de exposições combinadas. Então, não apenas o indivíduo, durante o seu dia a dia, ele está exposto a vários agentes, classificados, muitos já classificados, como reconhece também os cancerígenos. E pode ter o efeito combinado. Então, o indivíduo pode fumar, por exemplo, ingerir bebida alcoólica, pode trabalhar ocupacionalmente com benzeno, ou no setor elétrico, com campos elétricos. Então, a gente não pode descartar o efeito das exposições combinadas. Bem, os fatores inerentes aos estudos epidemiológicos dificultam o estabelecimento de uma associação causal inequívoca entre cem e câncer. A abordagem dos estudos quase sempre é retrospectiva, que depende da memória das pessoas. O pequeno número de pessoas amostradas, principalmente aquelas com mais elevado nível de exposição, isso pode subestimar o risco. Segue em métodos de análise diferentes. Alguns estudos consideram dois grupos de comparação, outro três, outros até cinco, com níveis de exposições diferentes. Isso dificulta a comparação. Separar os indivíduos mais expostos dos menos expostos não é tarefa fácil. O acúmulo de exposição em diferentes contextos tem que ser observado. Em casa, o indivíduo está exposto, desde as estruturas das construções de suas casas, exposto a aparelhos domésticos, que também emitem radiação, exposto também, considera-se também a distância, como a gente, do assunto que a gente está tratando hoje. Na escola, no trabalho e no ar livre. Então, os estudos, às vezes, abordam apenas um compartimento, ou na casa ou no trabalho. Difícil agregar todas essas exposições. Então, a compreensão atual de cada contribuição ainda é muito limitada. A variabilidade da exposição em curtos períodos, ou seja, ao longo do próprio dia e em longos períodos, estações e anos. Geralmente, aplicam-se médios populacionais, que são pouco precisas em níveis individuais. E deve-se considerar a mobilidade das pessoas. Um estudo feito em uma cidade, em um determinado território, tem que considerar quantos anos aquela pessoa reside naquela residência, mora ali. Bem, a avaliação da exposição nos estudos, basicamente, ele segue esses quatro critérios. Pela distância, existe o registro da distância entre as linhas e as residências, utilizam o sistema de codificação dos fios, que inclui vários critérios, ou instalam 12 metros nas residências, e elas são classificadas, as exposições são classificadas de acordo com o consumo de energia, ou por estimação. Agora, a associação, que é o que interessa a gente, entre campos eletromagnéticos e câncer, já descrevendo para os senhores todos esses fatores que devem ser considerados, os estudos mais consistentes revelaram uma associação em crianças pelas leucemias, que a OMS descreve um risco até duas vezes maior. Mas esse resultado tem que ser visto com muita cautela, porque nem todos os estudos encontraram associação. Existem estudos que não encontraram associação alguma. Inclusive, o último estudo de dados agregados não encontrou associação para leucemias infantis. E, em relação aos outros cânceres, bem como os outros efeitos à saúde, o nível, as evidências são bem mais frágeis. Alguns estudos encontraram outros, não os que o encontraram. Os autores ressaltam o possível papel do viés e o confundimento. E eu coloquei aqui alguns que encontraram, outros que não encontraram. Então, não há ainda um consenso em relação à causalidade da exposição a campos eletromagnéticos e cânceres. A classificação da IARC, no grupo 2B, permanece. Esse próximo slide, eu estou descrevendo um pouquinho mais esses estudos. E o maior risco encontrado em exposição a campos magnéticos, maior ou igual a 0,4, principalmente os cânceres hematológicos infantis. A legislação brasileira serve o padrão ICNIRP, da OMS, o valor de referência de 83,3 microtesla. Quero ressaltar que é baseado nos efeitos agudos e não crônicos, como o câncer. Ressalta-se que, para qualquer agente reconhecidamente cancerismo, que não é o caso dos campos eletromagnéticos, não existe limite de exposição segura. Em relação à prevalência da exposição, um estudo recente feito em São Paulo por Habermann, ele considerou as larguras dos corredores de acordo com a voltagem e considerou como altamente expostos ou expostos os indivíduos que estivessem expostos a níveis maiores, igual a 0,3 microtesla. Chama a atenção a prevalência bem reduzida, de 1,4 e 2,4, devendo a medida que ele utilizou. Então, a prevalência de números de pessoas ainda expostas a níveis maiores do que esse é bem pequeno. Deve-se considerar que esses níveis diminuem muito conforme se distanciam das torres de distribuição e reduz ao quadrado. Associação. Esse estudo recente que eu farei de dados agregados, que são um conjunto de informações de vários países, de dados de vários países, incluídos dados brasileiros, feito pelo doutor Vitor Vuns, que vai ter a oportunidade de falar sobre isso amanhã, acredito, ele achou um risco aumentado de 56%, eles encontraram, sem os dados do Brasil, e de 44% com os dados do Brasil. O Brasil puxou os dados um pouco para baixo. Mas deve-se considerar, esse intervalo de confiança que vocês podem ver aí do lado, isso significa que esses achados podem ter ocorrido ao acaso. Então, na verdade, essa associação não foi estabelecida. Quando ele considerou a proximidade das linhas de energia, as medidas assustadas foram. Vocês percebem as distâncias, e gostaria que vocês vissem que parece que existe um gradiente, quanto maior a distância, menor o risco. Você tem 20%, 30%, 59%. Só que os dois primeiros, isso não foi significativo. O N, provavelmente, o número de pessoas nesse estudo, apesar de ter sido um grande estudo, não foi suficiente para atestar se a associação, caso ele existisse. E, mesmo assim, baseado nas incertezas que a gente tem sobre o assunto, eu vou falar, como muitos já falam, da necessidade da aplicação do princípio da precaução. As pesquisas científicas devem ser estimuladas para a gente chegar... Hoje, os estudos não estão conseguindo dar a resposta que a gente precisa. A gente precisa cercar, medir, fazer uma medida mais complexa, mais completa, tanto das exposições residenciais, eletrodomésticos, quanto a cisterna. Tudo isso tem que ser medido para a gente chegar em estudos bem consistentes, para a gente chegar a um consenso. Melhor, o mapa de exposição é uma outra opção, uma outra medida que acredito que possa muito contribuir para a vigilância em saúde, principalmente, que é a manutenção das... a rotina e inserir as medidas desses campos como atividade de rotina que vai embasar o setor saúde. E outra coisa muito importante é a comunicação de risco à saúde para a comunidade, porque existe uma percepção muito grande da população de que câncer está aumentando. Realmente, câncer está aumentando no Brasil como um todo e a gente precisa entender que existem fatores já bem estabelecidos que a gente tem que cuidar. E não vamos descartar quais são os tipos de câncer que podem estar atrelados a campos eletromagnéticos. Então, nós vamos comunicar isso, a gente tem que saber comunicar isso à população. Esse diálogo é fundamental. Terminando os slides, os fatores que facilitam a vigilância em saúde. A inserção de medições de campos eletromagnéticos como atividades de rotina e construção junto com as agências de controle do mapa histórico da exposição. A disponibilização contínua do banco didático dessas leituras permitirão ao Ministério da Saúde e ao SUS a organização das ações de vigilância relacionadas ao tema. A observância da distância necessária entre as linhas de transmissão, estações e subestações elétricas às residências e instituições. Atentar para as instituições pré-existentes. Novas construções de linhas de transmissão, estações e subestações suficientemente distanciadas de núcleos populacionais para que possa permitir um monitoramento constante. Estimular a pesquisa, que pode dar subsistência para a vigilância e garantir canais de comunicação com a comunidade. Em relação aos trabalhadores, que esses são um grupo com certeza mais exposto, estimular a estratégia de vigilância do câncer relacionada ao trabalho, que inclui a vigilância da exposição dos trabalhadores do câncer. Estimular a criação de mecanismos que possibilitem a limitação da exposição a campos eletromagnéticos nas atividades do setor elétrico. Estimular a criação de registros de exposição ocupacional a produtos químicos nos diferentes ramos de atividade do setor elétrico. Estudar possíveis efeitos de interação com os campos eletromagnéticos. Isso é importante, porque um trabalhador, por exemplo, pode estar exposto a campos magnéticos em casa, mas pode trabalhar com solventes no trabalho, no seu dia a dia. Solvente é um fator de risco importante, para a leucemia, por exemplo, como possivelmente alguns estudos apontam isso também para campos eletromagnéticos. Então, é importante complementar essa informação para ter dados mais fidedignos. Essa é a minha palavra. Muito obrigada. Doutor Guizzi, gostaria de fazer alguma pergunta. Agradeço a doutora Obirani Barros Zotero. E ouviremos agora...